Fala a vocês que acompanham aqui a TV Social Media A gente daqui a pouquinho vai seguir aqui viagem Lá pra passar de molhada aqui na cidade parede Que fica ali atrás da serra, vocês que não conhecem E a gente vai aqui em Mimosa É o Brasil daqui que vai levar a gente até lá Só falar que o caminho está um pouco ruim Então a gente preferiu ir de carro E o carro que vai levar a gente é Mimosa E o carro de apoio é aquele que já na frente Aquele bug também que vai acompanhando a gente Então vamos lá, vamos seguir viagem Até a passagem molhada pra mostrar O que é de bonito aqui na cidade parede E o carro de apoio é aquele que vai levar a gente até lá A gente ficou no prego aqui, já próximo ao local Mimosa não aventou aí o tranque e acabou a ilha no prego E o pessoal agora está tentando aqui acertar A gente acompanha aqui, a gente vê se a gente consegue subir viagem Se consegue feitar Mimosa e a gente se livrar E aí Se inscreva no canal. A gente já chegou aqui no local, na passagem molhada. O pessoal vieram na frente e já fizeram almoço. A gente viu que o pessoal estava cozinhando peixe. Então a gente vamos agora almoçar, aproveitar agora almoçar, já que já é hora de almoço. E vamos aproveitar aqui a banguela, já que o povo aí... Solvete sem peixe. Michelle, o que você fez para almoçar e para a galera? Um peixinho. Um batam e uma pescada. Você sempre vem para cá quando chove? Sempre. Sempre que o rio está com água, a gente vem para passar um venal para semana. Já tinha visto tanta gente assim? Ou é a primeira vez que o pessoal vem todo para cá? Não, sempre tem muita gente. Agora é a primeira vez que a gente vem assim com todo mundo aqui reunido. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.